Primeira Reis, capítulo 18, e o seu versículo 36 Primeira Reis, capítulo 18, e versículo 36 Quero agradecer também a liderança do Tiago, Deus abençoe sua vida Se esposa, Monique, Deus abençoe Quando você disse que era a confirmação de Deus a nossa vida, aqui a gente se sente privilegiado porque Podia ser a confirmação do coração dele tantas outras pessoas Com nome, com uma posição muito melhor do que a nossa, mas prove Deus trazer a gente Recebida com muito carinho Deus abençoe, grande leite Se prepare, porque o trabalho que vocês começaram aqui É pequena a vista do que Deus tem para a vida de vocês Isso aqui é só o início de uma grande obra Porque nós cantamos o hino que aquele que começou a grande e a boa obra, ele é fiel para a terra Não tem ninguém nessa terra que possa dizer a limitação que Deus possa trabalhar Isso aqui é o início de muitas coisas que Deus tem para a vida de vocês Quem olha de longe diz, não, é muito novo Quem olha de longe diz, não, não pode não, começou agora Só que aí Deus está lá de cima falando, esse aí é o meu José Desde quando nasceu eu já estou formando ao meu querido Esse é o meu José, desde quando nasceu eu estou formando ao meu querido E é por isso que eu estou mostrando para você o quanto eu sou fiel na tua vida e na vida da sua guerreira Porque só eu e você sabe a oração que vocês fizeram E a oração foi bem essa Deus, se não for padecer a tua glória, nem precisa fazer Então isso aqui é só a resposta do que Deus começou a fazer na noite de hoje Começou Eu vou tentar pregar, eu vou tentar, eu prometo para vocês Pastor, me dê alguns minutos e eu vou correr Você achou aí? Primeiras Reis, capítulo 18, versículo 36 E diz, sucedeu pois que Oferecendo-se a oferta de manjares O profeta Elias se chegou E diz, ó Senhor, Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Israel Manifeste-se hoje tu E tu és Deus em Israel E que eu sou o teu servo E que conforme a tua palavra fiz Todas essas coisas Responde-me Senhor Responde-me para que este povo conheça que tu Senhor és Deus E que tu fizeste tornar o seu coração para trás Então Caiu Fogo do Senhor E consumiu o holocausto A lenha As pedras E o pó E ainda lembeu a água que estava morrendo Você entendeu essa palavra? Fecha sua Bíblia e cumpre sua cabeça Deus estamos aqui em posição de servos prontos a serem usados por ti O Senhor já está falando através da tua palavra Através mesmo do teu louvor E tudo que nós queremos, Pai Continue no nosso meio E pra isso, Pai Nem que nós tenhamos que restaurar o altar Nem que tenhamos que colocar mais lenha Mas a tua presença não pode se afastar de nós É o que nós te pedimos, Pai Nessa noite É continue falando conosco Esse é o desejo da nossa alma e do nosso coração É o que nós te pedimos e te agradecemos Amém? Prometo que você é muito rápido Muito, muito, muito rápido Glória a Deus Eu estudando esse texto em casa Deus disse pra mim Luciano, você hoje vai pregar lá E é a abertura do congresso Então hoje Eu vou só reparar o altar Hoje Eu vou só preparar o altar Porque os que vão vir depois de você Eu vou designar pra descer o fogo Mas aí você só me ajuda a reparar o altar Organizar e preparar Porque o resto eu faço Aí eu entendi Então se prepare aí Segurem na cadeira Porque depois nós aglorem Pode ser que agora aperte um pouquinho Mas Deus sabe que todas as coisas Se Deus te acabamos de ler Ele vai se resumir em uma história muito curta Capítulo 17 Vai dizer a respeito de um profeta Elias E esse profeta é um profeta Segundo o coração de Deus Todo mundo conhece a história de Elias Ele vai profetizar diante de uma nação Ele vai dizer Durante três anos não vai haver chuva Você quer saber? Nem garoa Não vai haver orvalho Não vai haver nada Diante da minha palavra Olha que ousadia Será que esse homem sabia Quem era que usava ele? Você acha que ele não tinha autoridade No Deus que usava ele? Você não acha que ele sabia Literalmente quem era Que possuía ele todos os dias? E ele vai dizendo Diante da minha palavra Não vai haver chuva Não vai haver orvalho E assim Deus fez Só que você sabe Que de trás de uma grande profecia Há um grande elefante E como ele não foi diferente Só que pra você saber Que quando você está debaixo da visão de Deus O próprio Deus O texto vai dizer Que o próprio Deus Falou pra ele assim Foge Vai pra caverna Por quê? Porque o rei está aí pra te pegar Você profetizou que não ia haver chuva E agora não tem plantação Nem tem colheita O rei está doido aí Querendo te pegar Porque a economia acabou Não tem dinheiro O povo vai correr de fome Durante um tempo Então foge Só que Deus manda ele fugir Agora pra Querite E quando ele se esconde em Querite Diante da onde ele estava escondido Na caverna Passava um rio Um ribeiro E aí Deus disse Não se preocupa Porque na caverna que eu te mandei Eu vou mandar pão pra você Eu vou mandar carne pra você E a água Você pode beber do ribeiro Eu já vou liberar isso aqui Pra você entender o que Deus veio fazer aqui hoje Deus está te dizendo O mesmo que eu te leve pra caverna Não se preocupe Por quê? Porque o mesmo Deus que vai te levar É o mesmo Deus que vai cuidar de você Você não entendeu? O mesmo Deus Que vai permitir a caverna na nua história É o mesmo Deus que vai passar com você No período da caverna É Aí Ele continua lá dentro da caverna Porque foi Deus que mandou Só que em certo período O texto vai dizer Que a água do ribeiro seca Por quê? Porque não tinha chuva Não tinha ovalho E a água do ribeiro Seca Aí Deus faz uma coisa Ele mostra pra Elias Que o tempo de caverna dele Era só enquanto tinha água Meu Deus O tempo de caverna dele Era só enquanto tinha água Acabou a água Elias Então pode ir embora Levanta da caverna E volta pra cidade O texto vai contar uma história Muito rápida A respeito de uma mulher Que vai cuidar de Elias Quando ele sai dessa caverna E é muito rápido Eu vou só pincelar Essa mulher Era uma mulher Agora viúva E ela vai tratar de Elias Quando ele chega Ele fala Vai lá prepare um bolo Pra mim Me dê água E ela vai dizer Mas eu vou preparar pra ti E vou morrer Eu só tinha pra mim Pro meu filho Ele diz Não foi eu que estou pedindo Nem só eu que estou pedindo Mas o próprio Deus Já me revelou Lá na caverna Que tinha uma viúva Aqui nessa cidade Que ia me abençoar Então se prepare Porque o mesmo Deus Que disse lá na caverna É o mesmo Deus Que pode te sustentar É Aí essa mulher Decide fazer tal coisa Ela entra pra casa Prepara o pouco de farinha Que ela tinha E ela vai e leva o bolo a Elias E o texto vai dizer Que ela viveu desse resto Que sobrou durante muito tempo E o texto vai dizer Que ela sobreviveu desse resto Até que a chuva voltasse Meu Deus E que pouquinho de farinha era esse? Hã? É porque que pra você Parece pouco Mas pra Deus Está no tanto certo Aí eu vou repetir isso aqui Pra você até parece pouco Mas pra Deus Está no tanto certo Deus já sabe o tanto que tem E sabe até onde vai dar Fique tranquila Não vai acabar Não vai secar Não vai terminar Porque porque Deus está dizendo Que pra você parece pouco Pra ele está no tanto certo Elias vai embora Agora ele volta pra Israel Por quê? Porque ele tinha uma lição A se cumprir Só que o texto vai dizer Que o filho dessa mulher morre E o que ela faz? Eu vou atrás do profeta Aleluia Por quê? Porque agora A farinha que era pra lidar pro menino Agora o menino morreu E ela vai Só que Deus que usou o profeta Naquele dia Era o mesmo Deus Que continuava com ele Por quê? Porque ele era um homem Segundo o coração De Deus Então Deus não se afastava de Elias E quando ela pediu pra ele Dizendo Ó meu filho morreu Aí ele falou Fique tranquilo Dá ele aqui nos meus braços Ele e todo menino Leva até o seu quarto Deita sobre ele E o Espírito volta ao menino É o que o texto vai dizer E o Espírito volta ao menino Deixa eu te dizer Mesmo que pra você parece que morreu Que não tem mais jeito Que agora é o fim Deus mandou eu vir Até aqui nessa noite Pra te dizer Aí o cabeça O que parece que morreu É o que eu estou dizendo Vai haver vida Vai haver vida Vai haver vida E ele escorre agora E vai até a cidade de Israel Chegando lá Ele vai olhar a situação toda Ele vai olhar pra tudo Que tá acontecendo E ele percebe que O rei Acabe saindo do reino E aí ele vai agora Se apresentar diante do reino Por quê? Porque ele queria justificar O que tinha acontecido E a história diz Que Acabe queria matar ele Por quê? Porque ele manda os seus Os seus súditos Correrem atrás dele Só que procura em todo canto E não acha Ele assome Porque Deus escondeu Ah Você conseguiu entender isso aqui? Ele assumiu Porque Deus escondeu Ele não estava longe Ele não estava tão longe Assim a ponto de ninguém achar É por quê? É porque quando Deus esconde Ninguém acha Quando Deus faz Ninguém acha Quando Deus esconde Ninguém acha Deixa eu te explicar Não tem amigo Não tem parente Não tem nem pastor Não tem ninguém que te ache Quando Deus resolver te esconder Não tem pra onde você correr Chorar, gritar, pedir Por quê? Porque foi Deus que escondeu E quando Deus esconde Se prepare Porque ele tem algo maior Pra tua vida É, eu vou te provar Quando Deus esconde É porque ele tem Algo maior pra tua vida E isso vai dizer que Ele fica escondido durante um tempo Quando ele volta Agora ele vai adiante do reino E ele procura um cerco Do reino E vai dizer pro cerco assim Diga pro reino que eu cheguei O cerco vai dizer Você tá doido Você tá doido por quê? Porque nós procuramos você Em tudo quanto era lugar E nós não achamos E levamos a palavra Acabe dizendo que nós não achamos E agora eu vou dizer Que você tá por aqui E ainda quer falar com ele Se por acaso Eu fizer isso E agora eu sair diante de ti E o Espírito de Deus Te levar pra outro lado Que eu não seja onde vou O que é que eu vou falar pro reino? Certamente ele vai me matar Aí Elias olha pra ele e diz Não, fique tranquilo Porque o mesmo Deus Que me tirou daqui Pra fugir É o mesmo Deus Que mandou eu voltar Não, vou repetir pra você entender O mesmo Deus Que me tirou daqui Porque eu tinha que fugir Pra não morrer É o mesmo Deus Que mandou eu voltar E assim é feito O cerco vai até o reino E diz Acabe Ó, o menino voltou Elias tá por aí agora E ele quer falar contigo Acabe Acreditando e não querendo acreditar Vai até ele E chegando diante dele Ele fala Sucedeu pois que Deus Permitiu Que os três anos e meio Houvesse seca E percebemos que Muitas coisas foram perdidas Só que a cabeça está revoltada E ele vai dizer Tem 450 profetas meu Que ele tá louco Pra te pegar E se eles te pegarem Elias Ele vai te matar Elias Elias sabia o Deus Que ele servia Eu não sei se você entende O tamanho do teu Deus Não, eu não sei se você entende Mas eu queria Se ele tinha certeza No Deus que ele servia O adolescente Olha aqui pra mim Ele tinha certeza O Deus que ele servia Olha como ele tinha certeza Ele olha por redes Assim Traz os quatrocentos e cinquenta E se você quiser Pode buscar mais duzentos Por quê? Porque pra mim Não tem diferença na quantidade Aleluia O segredo meu é qualidade Não se preocupa da quantidade Olha só Aí ele chama esses profetas tudo E leva até o monte Aí lá no monte Ele vai fazer um desafio Ele vai dizer Vamos sacrificar aqui Dois cordeiros Só que vai ser igual Só que pra vocês Não achar que eu tô querendo Fazer alguma coisa diferente Aqui tá os dois cordeiros Escolhe primeiro Escolhe primeiro Pra você não dizer Que eu tô com alguma coisinha Com meu Deus Escolhe o cordeiro primeiro Aí os profetas vão escolher Eles vão cortar o cordeiro Colocar sobre o holocausto E nessa colocada Eles começam agora A fazer o seu ritual Pra que O Deus de Baal Desça E consome aquele holocausto Com fogo A ideia de Elias Era provar pra eles Que só existia um Deus Aleluia Olhem pra cá A proposta de Elias Naquela hora Era provar pra aquele povo Que só existia um Deus E Elias vai permitir E o texto vai dizer Que do primeiro horário Até a hora da meio dia Esse povo chorava Gritava Batia Pulava Chegaram a quebrar o altar E Baal E Baal Elias Ele é tão sacástico E tão Conhecedor do Deus Que ele sabia Que ele vai dizer Grita mais alto Às vezes vai ver Que ele tá Fazendo outra coisa Ou até mesmo Dormindo Grita mais alto Às vezes ele tá Atento com outros Afazentes E eles continuam Gritando 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 E nada Baal não se manifesta Aí Elias vai dizer Agora chegou a minha vez Já que a gente viu que Esse Deus de vocês Não faz nada Eu até coloquei Uma pauta aqui Um pouco diferente Eu coloquei aqui No versículo 28 Esse povo começa A sacrificar E ele chega a um ponto Tão desesperador De fazer alguma coisa Em pró de que Baal se manifesta Olha só pastor Que eles começam A se fragelar Eles começam A se cortar Eles começam A derramar O próprio sangue Sobre o holocausto Eles começam A dizer não Ele vai vir Porque ele tá vendo O sacrifício Que eu tô fazendo Não ele vai vir Porque ele tá vendo O tanto que eu tô Me dedicando Não ele vai vir Porque ele tá vendo O tanto que eu tô fazendo Aí Deus colocou Até uma parte Muito interessante No meu coração Dizendo Olhe pra cá Olhe pra mim Isso é muito importante O segredo aqui Não tá no tanto Algo que se faz O segredo aqui Não tá como se faz Deixa eu te dizer Deus não quer ver A sua infelicidade Pra ele ter que cumprir O seu propósito Deus ele sabe Até que ponto Ele pode ir Principalmente Até onde você Pode ir Deus não precisa Te ver se mutilando Deus não precisa Ver você triste Cabisbaixo O que é erro Deus não precisa Deus não precisa Ver você Querendo Desistir Deus não precisa Ver você Querendo Chegar no final Deus não precisa Ver você Pedindo a morte Deus não precisa De você A esse ponto Porque ele tem Você por inteiro Ele sabe Até onde Ele pode ir Ele sabe Até onde Você consegue Então fica em paz Não precisa Não precisa Na psicologia Vai dizer Que a depressão Vem de uma alta Pressão Sobre o nosso cérebro Vai dizer Que nós só Entramos em depressão Porque a gente Achamos necessidade De acertar O problema Hoje da nossa geração É exatamente Essa É a necessidade Excessiva De querer acertar De querer ser De querer ser aceito De querer estar certo E quando nós Se deparamos Estamos dentro De um quarto escuro Não queremos Ver ninguém Não queremos Se comunicar Com ninguém Não queremos Se chegar a ninguém Mas o próprio Espírito Santo De Deus Me trouxe aqui Hoje Para te dizer Que a tua história Não tem quarto escuro Para tua história Não tem descanso Para tua história Não tem descanso Para tua Deixa eu te dizer Mais ainda Tem o Deus Que me trouxe aqui Que ele te ama Tão grandemente Ele te escolheu Tão grande Ele te escolheu E meio tantos Que ele me trouxe aqui Só para te dizer Você não é mais uma Você não é mais um Foi eu que te escolhi E meio todos Eu te separei E eu te trouxe aqui Para te dizer Levante a tua cabeça Você não precisa disso Levante a tua cabeça Essa depressão Não tem espaço No teu coração Essa crise de ansiedade Não tem espaço Porque eu sou o Deus Atual Eu sou o Deus Atual Eu sou o Deus Eu sou o Deus Eu sou o Deus Não tem descanso Na frente a tua cabeça Porque eu sou o Deus Ele já vai dizer Agora eu posso deixar na barra A minha vez A minha vez Até E a primeira coisa Que ele já vai dizer O que vai fazer É muito ruim E o que é que é Ele vai reparar o altar Por quê? Porque Deus não desce em altar Quebrado Deus não desce em altar Rachado Deus não desce em altar Impul Sabe por que Deus escolheu Essa festa para descer? É porque ele conhece O seu altar E ele sabe Como ele está Às vezes a gente olha assim E vê Nossa Como a presença de Deus Desceu aqui hoje Como Deus se manifestou Aqui hoje Com tanta glória E sabe o que é que Deus Está falando para você? É porque o seu altar Está reparado E quando o altar Está reparado A glória dele é Rebarça A glória dele é Rebarça de se sentir Então a primeira coisa Que ele já faz E o que é que é pregador? Ele rebarra O altar Quebrado A segunda coisa Que ele já faz Ele julgar Doze pedras Simbolizando as doze Tribos de Israel Ele queria dizer Só uma coisa Para o povo Ele queria dizer Independente do jeito Que vocês estão ligando Com a situação hoje Eu Estou fazendo Esse sacrifício Em prol de toda A nossa humanidade Não importa O que vocês têm feito Diante de Deus Não importa O que vocês Coenderam Diante de Deus Mas eu estou separando Em simbologia Dos doze As doze pedras Agora Em simbologia As doze Tribos de Israel Para dizer Que mesmo vocês Vivendo a vida Que vocês estão vivendo Eu, Elias Diante de Deus O profeta Segura o coração De Deus Eu vou sacrificar Em pró De vocês Em volta do altar Valerias Faz um quê? Uma vala Olha só Em volta do altar Ele faz uma vala E o povo ficou olhando Para ele É doido Mas está aqui Há horas Há horas Pedindo E balada de fogo Esse doido Ele ainda está cavando Em volta do altar Só que você Acha pouco Olha só O que ele vai fazer Elias pede Para encher Algumas talhas De água Na verdade O texto vai dizer Que havia Três talhas E ele vai dizer Encha de água Traga e derrame Sobre o altar Não Ele é doido É certeza Como que vai derramar Água no altar Tem que ser consumido Com fogo Para para pensar O povo diz É doido Não tem jeito Não Vai derramar água Sobre o altar Que tem que ser consumido Com fogo Agora nem que se o fogo Descer Vai pegar Porque está molhado Aí Elias Olha para eles E diz Vocês acham que eu sou doido? Enche de novo Enche as talhas de novo Aleluia E a segunda vez Joga sobre o altar Glória Aleluia Só que o Elias Queria dizer É que sem purificação Não tem como o fogo descer Se não purificar o altar Aleluia Mas o que dá para fazer? Joga água Pode jogar Joga em cima E lembrando que Em cima do altar Já havia até a lenha Aí o povo está olhando E está dizendo É doido Gostou a lenha Na imaginação De fazer o fogo pegar E agora está jogando água Deus te trouxe aqui hoje Com um só propósito De te lembrar Que o fogo só vai pegar Se alguém repara o altar De purificação Sobre alguém Eu quero te convidar Se coloque sobre seus pés Glória Eu não sei se você vai se inventar E ir no seu lugar agora Mas eu vou liberar isso aqui Não interessa O Deus vai dizer que Elias Choga por três vezes Água sobre o altar Ele estava dizendo Eu purifico esse altar com água Porque a água traz Água traz Uma simbologia de Limpeza De juízo De purificação De santidade Aí Elias Manda jogar água Pode jogar água Não é pouco Joga mais O texto vai dizer Que sobre Aquele rio A água encheu E o povo está olhando Para ele E está dizendo Não vai chegar em nada Isso aí Não Isso aí não vai dar em nada Porque Ele fez tudo certo Só que mandou jogar água Na cabeça deles No olhar humano Eu vou mais longe No olhar carnal Está tudo errado No olhar No olhar De quem entrou aqui hoje Para não sentir Deus É que esse culto Não vai chegar em nada É que esse culto Não vai chegar em nada Hoje Mas vai até domingo Mas é tranquilo Não vai dar em nada No coração daqueles Que só tem o olhar carnal É que Não, não Fica tranquilo Que foi um ano De sofrimento Foi um ano De prova de luta Mas não vai chegar em nada Está cheio assim? Não Mas daqui a pouco Vai tudo embora Que é só Cá de congresso No olhar carnal No olhar carnal Isso aqui tudo é É grimice Não Isso aí é qualquer festa Aí fica fácil No olhar carnal É quem jogou muita água Então não tem como pegar fogo Aí se não pegar fogo Tem desculpa Por isso que jogou água Aí no olhar espiritual É Ele está olhando pro altar E ele está dizendo Eu sei o Deus que eu sigo Eu sei Eu sei o Deus que eu vim buscar aqui Eu sei Eu sei quando eu saí da minha casa E escolhi minha roupa Eu sei o que eu falei pro Deus Eu sei Glória Eu sei que quando eu subi aquelas escadas ali Eu sei o que eu vim falando com Deus Eu sei Eu sei que em um ano Eu sei o que eu e esses meninos Essas meninas choraram Eu sei Eu sei O processo que nós passamos Até o dia de hoje Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Porque eu joguei água Eu sei Eu sei Porque eu tive que reparar Voltar Eu sei 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 Porque eu tive que colocar mais lenha Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei E eu sei Por que agora eu vou mostrar pra vocês Como que eu sei O texto vai dizer Que após ele jogar Todas as talhas de água Sobre o altar Olha o que Jesus vai fazer Ele vai olhar Se achegar o altar E vai começar a orar Se você entender isso aqui Eu vou até domingo Para Deus consumir o seu altar com fogo Posso fazer isso aqui? Eu já entrego para vocês, posso? Eu não quero que você venha emocionado não Eu quero que você venha Acreditando na palavra que foi pregada Diz que eu quero Eu só quero aqui na frente Os adolescentes que tem certeza Certeza Que o próprio Espírito Santo de Deus Vai consumir o seu altar com fogo Se for para fogo E não acreditar nessa palavra Nem precisa Eu vou chamar você Que acredita Eu vou chamar você Que acredita Você me ajuda cantando Me ajuda cantando Elias Ele reparou o altar Reparar o altar é dizer o que Paulo disse Se você pecar Vai diante do meu anjo Confessa mais deixa Para de fazer isso Era o que Elias estava dizendo Eu vou reparar o altar é Parar de pecar, parar de mentir Parar de fazer aquilo que me agrada a Deus Era o que Elias estava dizendo Eu vou reparar o altar dessa forma Reparou o altar Juntou as pernas Cortou o cordeiro em vários pedaços Colocou sobre o holocausto Aí ele vai trazer a lenha E aqui está o segredo Trazer a lana sobre o altar Por quê? Porque quando ele traz a lenha Ele está dizendo Eu tenho certeza Que Deus vai descer com o povo Eu estou fazendo a lenha hoje É porque eu tenho certeza Que até do mundo Vocês vão ser diferentes Eu vou subir vocês Quem não são? Quem não é batizado aqui Está spit no céu Quem não é batizado? Quem não é? Levante agora Quem não é batizado? Quem não é? Vamos saber que tem mais batizado Do que menos Porque vocês que são batizadas Já vai abraçando aí Quem não é Quem não é? Quem é e quem não é Vai se abraçando aí Isso Porque agora Deus vai descer com fogo Olha só Elias vai colocar a lenha Ele colocou a lenha E ele joga a água E agora ele joga na água Ele diz, eu estou purificando essa lenha Porque agora o fogo que vai descer é um fogo diferente Vem comigo no louvor E eu vou entrar no instante Olha só, Elias vai dizer Eu vou jogar a água para purificar a lenha que eu já coloquei E o que ele está dizendo é que o fogo já está muito próximo Então ele deu só hoje com a água para purificar essa lenha Isso, Deus só está purificando a sua alma no dia de hoje Porque ele sabe o fogo que vai descer sobre a sua vida na hora de agulhar Quando ele te vai descer sabe quando você veio aqui Deus está dizendo, derramo a raiva sobre o seu holocausto E purificando a sua vida na noite de hoje Porque eu vou começar a honrar com você E o fogo do céu E o fogo do céu, o fogo do Senhor Vai consumir a sua vida e o seu altar E o fogo do céu Que eu vou começar a honrar com vocês E o fogo do céu E a consciênciaoul Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, 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 eu Eu não tenho palavras para agradecer o carinho de vocês E o empenho de vocês Ele está aqui para prestigiar os nossos adolescentes